Música Agora se encontra aqui com as viaturas do 6º Batalhão Consegue fazer a prisão do indivíduo que tem a tornozeleira Mas só que ele tirou a tornozeleira As informações é que ele assaltou aqui a empresa de ônibus Aqui o cobrador, a gente vai não identificar aqui o rosto do cobrador Mas ele relata que o indivíduo fez o assalto Ele estava com a tornozeleira e ele tirou a tornozeleira Você tirou a tornozeleira, meu jovem? Não sou, não sou fugitivo Não sou nada, 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 senhor E o que foi que tem a você para fazer esse assalto? O que foi que tem a você aí, diga aí Só falo perante juízo, senhor Esse elemento aí, ele invadiu ônibus, esse dano de passageiro Ele assaltou o ônibus aí, uma quantia de 500 reais Qual foi o bairro? Bairro Lourival Parente O cobrador, como foi lá? Ele pegou e anunciou o assalto, ele puxou a chá de fenda Aí ele pegou, não deixamos ele entrar Aí ele ficou com a tornozeleira e voou no bolso, rasgou o bolso E puxou o dinheiro Ele puxou o dinheiro, aí você assinou a viatura, como foi na hora? Aí a população ajudou a pegar ele Na hora lá, veio uma viatura, chegou e pegaram ele Ele entrou na casa Ele entrou na casa e se escondeu debaixo da cama e pegaram ele Você estava já em viagem para a cidade? Exatamente Está aqui o cobrador da empresa de ônibus Aqui o policial, realmente aí na hora Os policiais aí, a população conseguiu fazer a prisão A viatura diária Conseguiu fazer aqui a retenção dele aqui A gente se encontra aqui na central do flagrante E a gente registrando mais um flagrante do Repórter Léio E aí